Igualdade de gênero, saúde e bem-estar, cidades, comunidade sustentável, água potável, saneamento, trabalho decente, fome zero, agricultura sustentável, redução de desigualdades. Tudo isso está sendo discutido aqui em Maringá, em um fórum organizado pela Prefeitura e pelo IPLAN, mas Maringá já está à frente desta batalha para alcançar esses objetivos ODS até 2030, com um comitê local. Eu estou com a Priscila Brustim, que é do Comitê ODS de Maringá. Priscila, a gente olha para todos esses dados aqui e sabemos que é um desafio bastante difícil e bastante importante. Que análise vocês fazem da conjuntura atual de Maringá em relação a esses 17 objetivos? Dentro desses 17, o Brasil tem 169 metas para cumprir. É muita coisa, mas felizmente a gente tem um comitê aqui em Maringá do Movimento Nacional ODS, bem atuante. Nós temos várias empresas, várias entidades, pessoas físicas que participam também, que aderem a essa agenda junto conosco. É um coletivo multiplicador para trazer um pouco mais de desenvolvimento, porque falar de sustentabilidade em Maringá é muito fácil, mas nós somos referência em todo o estado do Paraná. Pois é, hoje aqui a gente está participando desse fórum que fala de cidades sustentáveis, mas a gente sabe que há metas sociais muito importantes, como a erradicação da pobreza, a erradicação da fome. Maringá, apesar de ser considerada a cidade melhor para se viver do Brasil, seguindo alguns parâmetros e índices, a gente sabe que, por exemplo, temos mais de 30 mil famílias inscritas em programas sociais do governo, temos mais de 60 mil famílias, quase metade da população também em situação difícil, um pouco devido à conjuntura, devido à pandemia. E tudo isso, na verdade, faz com que esses dados aqui façam alguns passinhos para trás. Tem também a questão da saúde, que com a pandemia, muita gente na fila esperando consultas especializadas, exames, cirurgias eletivas, enfim. Isso é um pouco o que acontece um pouco em todo o Brasil. Como é que a gente pode imaginar que Maringá vai conseguir recuperar esse passo? Vocês têm um olhar atento a todos esses dados? Sim. Anualmente é feito um balanço, né? A gente tem um relatório Luz que faz o balanço de como está o andamento dessas metas, desses objetivos para o Brasil. E, infelizmente, você tem razão. A gente, após a pandemia, a gente teve um retrocesso muito grande com algumas metas. A fome e a saúde é uma delas, né? Em algum momento a gente teve que parar um pouco de pensar em algumas coisas, a gente precisou de priorizar a vida em primeiro lugar, né? Mas agora que a gente está saindo dessa pandemia, é o momento da gente começar a retomar essas metas e esses objetivos, né? Então é muito importante que todos que estão aqui conosco no fórum, e até mesmo para quem quiser conhecer um pouquinho mais também do trabalho do Movimento ODS, eu convido a todos a participar. A gente tem sempre reuniões mensais, grupos de trabalho temático, para implementar isso dentro das empresas, dentro de entidades, e até mesmo escolas e pessoas físicas que querem se interessar um pouco mais nessa agenda. Qual é a mensagem que o Movimento Maringá, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, traz para esse fórum? Para esse fórum é a conectividade, né? Porque a gente precisa que um coletivo esteja junto e atuante para essa agenda. Quanto mais pessoas nós estivermos falando a mesma língua, junto nós ganhamos força, e aí sim a gente consegue atender as metas que a gente tem aí, que 2030 está batendo na porta já, né? Muito bem. Então, para quem quiser conhecer, né, esse Movimento Sustentável de Maringá, como é que faz para entrar em contato? A gente pode procurar a gente nas redes sociais, Movimento ODS, né, Maringá, nós temos ali no Instagram, pode procurar a gente que a gente conecta todo mundo para fazer parte do nosso movimento. Vocês se reúnem? Onde é que acontecem as reuniões? As reuniões são realizadas mensalmente, né, nós temos outras agendas também, mas mensalmente um anfitrião, uma empresa, uma entidade, cede espaço para a gente sediar, então ela sempre está indo atrás das pessoas, né? Muito bem. Então, o Fato Maringá vai continuar falando dessas metas que são muito importantes, não só para Maringá, mas para o Brasil, para toda a humanidade, na verdade, eu agradeço então a Priscila, José Carlos Leonel e Ligiane Ciola para o Fato Maringá. Eu conheço isso mesmo. Obrigado.